As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem abrem no dia 25 deste mês e vão até 5 de junho. As provas vão ser no fim de outubro. Estudante que for isento e não comparecer perde o direito ao benefício na próxima edição. Neste colégio de Brasília, a rotina dos alunos do terceiro ano é puxada. Aula de segunda a sexta-feira de manhã e duas vezes por semana à tarde. O objetivo, tirar uma boa nota no Enem. Tem que manter sempre a rotina de estudos, não deixar acumular matéria e sempre estar acompanhando as notícias sobre o Enem, sobre o SISU, se aconteceu alguma novidade. Nesta edição do Exame, o período de inscrição vai das 10 horas da manhã do dia 25 de maio até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de junho. A taxa é de R$ 63,00 e o prazo para pagamento termina às 21 horas e 59 minutos do dia 10 de junho. As provas vão ser aplicadas no final de semana dos dias 24 e 25 de outubro. Os portões vão ser fechados às 13 horas e as provas vão começar meia hora mais cedo, em relação às edições anteriores, à 1h30 da tarde. O tempo extra vai ser usado para procedimentos de segurança e para garantir que todos os candidatos estejam sentados durante a abertura dos envelopes. Não precisam pagar a inscrição os alunos de escolas públicas que estiverem concluindo o ensino médio este ano e os participantes que declararem não possuir meios de arcar com a taxa. Quem tiver direito à isenção e não comparecer às provas perde o benefício na próxima edição do Enem. Segundo o Ministério da Educação, 65% dos faltosos das últimas provas do exame se encaixaram no perfil de isento e não pagaram a inscrição. O ministro Renato Giannini destacou, no entanto, que haverá exceções à nova regra. Não definimos ainda porque há muitos fatores. É óbvio que um problema de saúde da pessoa, da família imediata, conta. E é óbvio que uma pessoa, para pegar um caso de alguém que foi acidentado no ano passado em Brasília, claro que não tem nenhuma razão para penalizar essa pessoa. Agora, há outros casos que dependem de comprovação, de outro tipo. Nós vamos analisar isso. Nós vamos procurar definir isso antes do exame para termos pelo menos um alinhamento de critérios dentro do Enem. Com os resultados do Enem, os inscritos podem concorrer a vagas nas universidades federais que integram o Sistema de Seleção Unificada, SISU, a Bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos, a Financiamentos do Fies, Programa de Financiamento Estudantil, além de poder usar a nota em diversos processos seletivos.